Oi pessoal, ligadinho no bem-estar. Eu sou a Thaeme e eu tô aqui pra contar o passo a passo de como eu tiro minha maquiagem todos os dias. Na minha adolescência eu não ligava muito não, confesso. Dormia de rima, acordava um panda, era uma beleza. Mas se eu soubesse o benefício que tem pra pele tirar maquiagem todos os dias, eu tinha começado muito mais cedo a me cuidar. Hoje eu não durmo sem tirar maquiagem de jeito nenhum. Qual é o primeiro passo que a Thaeme uso? Lenço umedecido. Então eu pego lenço umedecido pra tirar o excesso. Então eu tiro o batom, eu tiro a sombra, se é aquela sombra muito escura, muito preta, sabe? Eu ajudo também a tirar, a retirar os cílios postiço com lenço umedecido, tudo isso. É o primeiro passo. Mas é claro que você vai ficar toda borrada. Então, qual é o segundo passo? Sabonete. Você pega um sabonete pro seu tipo de pele, no meu caso pele seca, minha dermatologista que indicou o sabonete. Então, pega o sabonete e eu lavo. Mas eu lavo com gosto mesmo, como se eu estivesse lavando o corpo. Normal mesmo, pra tirar tudo. E quando a gente tira, a gente usa o sabonete, a gente tem a impressão de que saiu tudo. Que tá tudo limpo, que você pode dormir desse jeito. Mas não. Então qual é o terceiro passo? Lenço umedecido novamente. Então você pega o lenço umedecido, tira aquilo que parece que tá limpo, você passa novamente na pele. Que você vai ver que vai sair ainda o excesso da base que ficou. Que a base não sai só com qualquer sabonete do mundo, não tira a base, viu gente? Já testei vários. Então você vem novamente com lenço umedecido ou com tônico, com algodão mesmo. E passa pra retirar esse excesso. Nessa hora os poros ficam abertos. E a minha pele, pelo menos, fica mais seca do que tava. Então o que que eu faço? Minha dermatologista indicou um creminho hidratante à base de vitamina C. Gente, vitamina C é tudo de bom. É muito bom mesmo. Então eu tiro, ele acaba tirando as linhas de expressão. Ele dá firmeza pra pele, hidrata. Então é maravilhoso. Então passa a vitamina C no rosto inteiro. E também um próprio pra área dos olhos. À base de vitamina C também. Que é muito legal. E fica muito boa a pele. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso aqui é uma noite bem dormida de sono. E muito líquido. Muita água mesmo. Isso aí eu acho que a pele agradece muito, gente. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado.